3h30 agora, gente. A Clínica Odontológica de Mangabeira recebe hoje novos equipamentos. O Washington Luiz, ele conversou com o diretor que explica quais serviços estarão funcionando no CEL de Mangabeira. Vamos acompanhar? Olá, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos aqui no CEL, que é um centro especialista em odontologia aqui em Mangabeira, criado na gestão do prefeito Cícero Lucena. É importante salientar o trabalho que tem sido desenvolvido pelos dentistas e funcionários desta unidade. Nós vamos falar agora com o Ítalo Souza, que é dentista e é diretor também aqui do CEL. Como é que tem sido feito o atendimento? Quantas pessoas são atendidas? E quais os horários de funcionamento? E quais os casos que são atendidos aqui, Ítalo? Bom dia, bom dia a todos. É importante esclarecer que o serviço do CEL Mangabeira, além de contar com as especialidades, por se tratar de um centro de especialidades odontológicas, é também um centro equipado com uma urgência 24 horas. Então, 24 horas por dia, o usuário que tiver um caso de urgência, que necessite do tratamento dentário, ele pode estar vindo até o serviço para ser acolhido e ser atendido como deve ser. As especialidades, nós oferecemos diversas delas. Tratamento de canal, periodontia, atendimento para pacientes com necessidades especiais, prótese. Então, nós temos também serviços de especialidade a serviço da população, né? Para ser atendido aqui, basta ir até a sua unidade de saúde, pegar o encaminhamento, caso haja necessidade da intervenção do especialista, né? E isso aí, o clínico geral é que vai avaliar. E aí, traz esse encaminhamento para cá, que a gente faz o agendamento e vai ser um prazer receber todos que necessitarem do serviço. Agora, tem sido um serviço importante, né? Porque, por ser um atendimento 24 horas, a população fica muito mais assistida, né? Isso, e a gente está localizado, né? Como todo mundo sabe, aqui em Mangabeira, que é um bairro mais populoso da capital. Mas a gente não assiste só a zona sul da cidade, a gente assiste todo o município. Então, é importante que todo mundo saiba, né? Do funcionamento do CEL, Mangabeira especificamente, e de como ter acesso, né? Para poder fazer uso desse equipamento que é tão importante para a saúde bucal do município. Espero que não precise, mas se precisar... Será muito bem-vindo, serão muito bem-vindos. Se quem precisar, estamos aqui, as ordens, para receber e resolver o que tiver de ser feito, para melhorar a qualidade da saúde bucal da nossa população. Ítalo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, o CEL, após a inauguração deste centro odontológico aqui em Mangabeira, só a população sabe o quanto é difícil você chegar à noite e não ter aonde recorrer, num dente inflamado, numa dor de dente, seja lá qual for o problema. Então, você procura o CEL, que ele vai estar aqui, de portas abertas, aliás, sempre com o sorriso dos profissionais, para poder lhe atender melhor. É com você. Eu acho que tem um serviço que precisa ser melhorado e que precisa ser ampliado aqui em João Pessoa, é o serviço de atendimento odontológico, né? Quantas pessoas não buscam, não procuram atendimento, tem coisa pior que uma dor de dente. Assim como tem um plantão 24 horas que funciona nos hospitais, é preciso também se ampliar esse plantão nos serviços de atendimento de odontologia em João Pessoa. Porque se você tiver uma dor de dente, tem coisa pior que quando... Eu tive um problema agora, durante um período aí de mais ou menos uns 40 dias tratando de um canal, de um problema aqui, que eu vou te falar, é coisa complicada. Eu passei alguns dias sem ter a oportunidade de dormir bem, dormir direito, sabe, doutor El? Situação complicada. 6h30...